É, meus amigos, depois do gameplay completo do Edge na semana passada, que inclusive nós fizemos react aqui no canal, caso você não tenha visto, tá aqui embaixo no comentário fixado, a Capcom nos surpreendeu mais uma vez essa semana lançando um vídeo detalhando todo o arsenal, todo o moveset do Edge dentro do Street Fighter 6 ali, os seus principais golpes, combos que a gente pode afetar com cada um deles e tal, pra que cada um serve, né? E é isso que a gente vai conferir nesse vídeo de hoje aqui, cara, porque cada um dos golpes que eles apresentam aqui pra gente, que a gente vai ver, tem um detalhamento por escrito que a gente vai ver juntos aqui também. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site, que é o meuelô.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e como eu disse, o nosso react do Edge tá aqui embaixo no comentário fixado também, junto com outros vídeos que nós publicamos essa semana. Beleza, meus amigos? Então, bora lá, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui, porque eu já estou com o vídeo devidamente preparado da Capcom Brasil, onde nós temos os textos aqui detalhando cada um dos movimentos do Edge, totalmente em português, e a gente vai pausando aos pouquinhos aqui, pra gente ir lendo e entendendo o que cada um faz. São sete minutinhos, então, bora lá! Classificação 12 anos. Classificação 12 anos. Tá em japonês. Ó, Edge, como qualquer boxeador tradicional, desfere uma saraivada rápida de socos com ataques deslizantes, mas lentos, porém, de longo alcance. Beleza. Bem rápidos mesmo, né, os golpes dele. Ó, os botões de soco executam ataques simples de curto alcance, enquanto os de chute executam socos deslizantes que acertam o oponente de mais longe. Ó. Ó o flicker ataque dele ali, ó. Flicker Punch. Nice. Os socos deslizantes de Edge permitem diversos combos direcionados, dando a você opções fáceis para acumular dano mesmo à distância. Nice. Ó. Mesmo que o oponente fique fora do alcance do ataque deslizante normal, você pode usar o Psycho Flicker, um golpe especial que vai mais longe para controlar o chão. Controlar, no caso, ali, o espaçamento, né? O Psycho Knuckle também reduz a distância bem rápido. Eles vão demonstrar aqui pra nós. Ó. É uma boa distância mesmo. O Psycho Flicker. E o Psycho Knuckle, que é esse daí, ó. Caraca, meu irmão. Ó. Psycho Spark. Soco de curto alcance que gera uma esfera de Psycho Power. Ótimo para combos de curto alcance e ou para cancelar o projétil do inimigo. Isso a gente tinha visto no trailer. Porque absorve o projétil, ó lá. Ó. Ó, um soco descendente poderoso coberto de Psycho Power. Mesmo se o oponente bloquear, será difícil acertar um contra-ataque. Assim, quando você desferir de ataques normais que abram a sua guarda, cancele-os com isso, ó. Eles já estão dando a sugestão aí pra gente. Se a gente utilizar qualquer tipo de ataque que seja unsafe, a gente pode finalizar com esse golpe especial pra gente poder ficar numa posição de segurança, sem tomar nenhum tipo de contra-ataque, né? Interessante. Nice. Ó, você pode dar sequência com um golpe cabuloso, o Psycho Shoot, que dispara Psycho Power. Mude velocidade com botões diferentes para ter o melhor efeito. Hum, o projétilzinho dele. Pô, eu achava que, quando a gente viu o trailer de gameplay do Ed, né? Eu imaginava que ele utilizava esse poder e tacava de volta quando ele absorvia o projétil de alguém, mas não. Isso é um golpe característico do personagem mesmo. Da hora. A cereja do bolo é o Psycho Spark. Cancela projéteis que o oponente manda na sua direção, permitindo usar o Psycho Shoot como resposta. É, aí. Basicamente isso, né? Que a gente vê. A gente absorve e ao mesmo tempo já ataca, entendeu? Como resposta, como eles disseram ali no texto. Agora eles vão mostrar pra gente com o Overdrive, né? No caso, amplificando. Os golpes Psycho Spark e Shoot. Que, como eles dizem aqui, ó. Se tornam ataques de dois acertos, ó. Vamos ver. Nice. Dois hits. Ó, mano. Lentinho. Amplificado. Velocidade média. Da hora, hein, mano? Ó, difícil de contra-atacar, fácil de usar em combos. O Psycho Spark vai ser o seu feijão com arroz. Olha aí, ó. Nossa, que da hora, mano. Se amplificar ali, você consegue emendar mais combo, hein? Uppercut agora. Desfira um poderoso gancho ascendente coberto de Psycho Power. Útil para contra-atacar golpes aéreos ou como forma de finalizar combos. Olha aí, ó. Ó, a versão leve desfere um gancho no lugar, enquanto as versões média e hyper têm um avanço frontal antes da pancada. Ah, algo pra se atentar quando for utilizar, né? O ataque é invencível contra ataques aéreos, então use para dar boas-vindas quando alguém vier pulando pra cima de você. O importante é lembrar que tem versões com movimento, então ajuste de acordo. É, a versão leve, ele não se move pra frente, né? Essa dali agora já se moveu pra frente. E deve ter sido a versão média, no caso. Acerte-os quando estiverem em uma altura suficiente para ter a chance de emendar mais um ataque antes do beijo na lona. Da hora essa transição, hein? Nossa, jogou ele alto o suficiente pra gente poder emendar mais um golpe, ó. Agora ele vai utilizar aqui o Psycho Uppercut amplificado, ó. Acerte um gancho ascendente poderoso e invencível a ataques e então caia detonando tudo. É ou não é filé? Olha que doideira. Olha, ele passa pelo projétil também, da hora. Esse ataque leva algum tempo para ser desferido, por isso eu não usaria contra ataques rápidos. Se o outro lado errar e abrir a guarda depois de atacar, acerte-o com tudo. Hum, tome. Show. Psycho Blitz. Desfira uma combinação de socos cobertos de Psycho Power, útil para cancelar ataques normais ou como forma de finalizar combos. Ah, a Saraivada de soco a gente tinha visto também. Ó, uma Saraivada tripla clássica, as versões média e hyper derrubam o oponente, dando a chance de descer a mão e fazer dele um saco de pancada. Hum, doido. Hein? Tome. Ó, perfeito para garantir um acerto no fechamento de combos. Quando esse ataque é bloqueado, ele abre a sua guarda, uma situação que qualquer boxeador dos bons quer evitar. Pois é, para não ser punido, né? Aí, ó, ele foi punido. Nossa, a mão ali caindo que da hora, velho. No cenário. Ó, Overdrive. Utilizando agora o Psycho Blitz amplificado, né? Salpique uma série de golpes no corpo antes de lançar o oponente no ar com um gancho. O oponente não pode contra-atacar livremente, mesmo se bloquear, o que é supimpa. Ah, então deixa ele safe também se utilizar esse ataque amplificado e o cara defender. Tom. Nossa senhora, mano. Aí, ó, defendeu. Não é punido. Quase esqueci a melhor parte. Você vai causar dano a beça se acertar. Portanto, se pintar a chance, vá com tudo. Causa bastante dano, então, pelo que estão falando aqui. Nossa senhora, mano. Tá muito louco esse gameplay do Edge. Psycho Flicker. Um jab rápido coberto de Psycho Power. Segure o botão para fortalecer o ataque ou cancelar com Kill Rush. Olha aí. É tipo um Stance, ó. O botão que você aperta para esse ataque determina a trajetória do ataque. O leve é reto. O médio visa os pés e tem bom alcance. O Hyper vai na diagonal e só acerta oponentes no ar. Olha aí. Ó, segure o botão para assumir a postura de carga e solte para atacar. Se você segurar o botão por tempo suficiente, também poderá fortalecer o ataque. Olha aí, ó. Ah, deu uma carga mesmo ali, ó. Ó, nice. Ó. Aí ele puxa para você conseguir emendar a combo ainda. Que da hora, mano. Ó, a versão fortalecida deste ataque atrai os oponentes, dando a chance de acertar bem no meio da fuça deles. Se ele for bloqueado, você pode se mover primeiro, o que permite manter a ofensiva. Olha aí, ó. Fechou? Com certeza deve dar para fazer muito mais, né? Depois que der essa puxada. Olha lá, ó. Nossa, que doideira, mano. Ó, durante o carregamento você também pode ir de Kill Rush. Continue investindo no mix para afetar o psicológico. Olha aí, ó. Mind games, mind games. Ah, que doideira, mano. Um dashzinho para frente, tem um pequeno dash para trás também. Ó, o golpe é amplificado agora, ó. Essa versão do Flicker atrai o oponente imediatamente. E sim, quando você acerta com ela, pode dar sequência com outro ataque. Ah, e mesmo com um bloqueio, a vantagem é sua. Olha aí, ó. Aí, ó. Mesmo no bloqueio, a vantagem é minha, cara. Se o cara tentar apertar, ele vai tomar. O único problema é que não dá para entrar em postura de carga nem para usar a finta com essa versão. Mas, pô, é bem vantajoso, cara. Se pega na defesa, você ainda tem vantagem, cara. Você pode apertar. Ó, Kill Rush frente e trás. Vamos ver. Uma técnica que permite avançar rapidamente. Dois tipos diferentes de ataques são possíveis durante a técnica. Ambos dependentes do tempo. Ó, executa uma esquiva enquanto se afasta. Útil para ajudar a abrir a distância do oponente e permitir uma análise da situação. Ah. O Kill Rush frente é eficaz na hora de se aproximar. A versão para trás é ótima para criar espaço, evitando aberturas para o oponente atacar. Interessante, hein, mano? Ó, durante o Kill Rush, você tem duas opções de ataque. O comando é o mesmo. A diferença é o tempo. Com o comando na primeira metade da investida, sai Kill Switch Break. Na segunda metade, você tem o Kill Switch Chaser. Olha aí, vamos ver. Caramba? Louco. Os dois ataques abrem sua guarda. Por isso, é melhor guardar na manga até poder usar para fechar um combo. Ah, não. Deixa ele totalmente unsafe. Então, se o cara defender, já era. Você toma. Nossa, que doideira, hein, mano? Olha. Psycho Storm. Desfira uma série de socos cobertos de Psycho Power em altíssima velocidade. Útil para finalizar combos ou como contra-ataque aproveitando o período de invencibilidade. É o super arte nível 1 dele. Ótimo alcance, excelente para combos e, além disso, é invulnerável a tudo fora os projéteis. Não se acanhe e use para irritar mesmo. Mantenha o dedo no gatilho e solte quando tiver a chance. Nossa, que doideira, irmão. Ele mexendo o braço. Que doideira. Só lembre de usar quando souber que vai acertar. Se errar, você vai se arrepender muito. É. Passível de punição, né? Psycho Cannon. Super arte nível 2, né? Uma esfera de Psycho Power que é atirada em linha reta com um soco. Um ataque com vários acertos que pode ser útil em combos. Nice. Que loucura, mano. Ó, Cannon tem uma força considerável e dura algum tempo. Se acertar, você vai ter as portas abertas para executar o combo que bem entender. Mesmo se o oponente bloquear, a vantagem ainda será sua. Caralho. Que doideira. Além disso, a velocidade do projétil muda de acordo com o botão usado. De longe, usar a versão leve para soltar um projétil lento e seguir atrás dele é uma estratégia que eu uso sempre. Olha aí. Utilizar a versão lenta. Aí vai para cima do cara. Enquanto a bolinha de energia está indo e tudo, você cria uma situação realmente de vantagem para você. Olha lá. Que doideira, mano. Porque se o cara defender, você pode puxar ele com o flicker e você ainda vai ter vantagem, cara. Ó, amarra pés e mãos do oponente para uma série de golpes poderosos pelo corpo inteiro. Ah, esse daqui é o super arte nível 3 dele, no caso. Eles devem mostrar o Critical Arte também, né? A arma mais perigosa do seu arsenal. Tem tudo de alto poder de ataque à invencibilidade, mas deixa você sem defesa se não acertar. Use em combos ou para castigar um oponente que deixar a guarda aberta. Nice. Ó, esse é o Critical Arte, né? Que doideira, irmão. Nossa, velho. Cara, o gameplay do Ed está simplesmente incrível, pessoal. Incrível, velho. Como eu disse no vídeo de React, né? Que a gente trouxe aqui no canal, eu não esperava que eu fosse gostar tanto do gameplay dele. Quero muito experimentar o personagem. De verdade, cara. De verdade. Assim que ele chegar, mano, a gente com certeza vai ter live. Devemos ter vídeo aqui também, jogando o modo arcade, para a gente poder ver a historinha dele também lá. Muito, muito da hora. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu queria trazer para vocês em detalhes tudo o que foi mostrado aqui para a gente. Com essa tradução em português ali do detalhamento de cada um dos golpes do personagem. Mostrando todo o arsenal dele, né? E agora eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam agora do Ed depois desse detalhamento completo que a Capcom disponibilizou aí para a gente? Como é que está o hype de vocês para o personagem? Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho. Para não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. E assim ficou, meus amigos.